O Gato Faz Miau Ovelha Faz Mé, 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 Mé A Cobra Faz Riz, 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 Riz A Galinha Faz Pó, 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 Pó Riz, 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 Riz Pó, 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 Pó O Pato Faz Quá, Quá, Quá As Abelhas Fazem Bzz, 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 Bzz Quá, 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 Quá Bzz, 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 Bzz O Sapo Faz Ribbit, 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 Ribbit O Cão Faz Au, 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 Au Ribbit, 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 Ribbit Au, 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 au O leão faz grrr, 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 grrr A vaca faz mu, 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 mu Grrr, 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 grrr Mu, 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 mu O pássaro faz piu, 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 piu O porco faz oink, 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 oink Piu, 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 piu Oink, 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 oink Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-O E nesse sítio tinha pintinhos I-I-I-I-O Era piu, piu aqui, piu, piu ali Piu, piu, piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-I-O Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-I-O E nesse sítio tinha cães I-I-I-I-I-I-O I-I-I-I-O Era o-o-qui, o-o-li I-I-I-I-I-O I-I-I-I-I-I-O Seu McDonald tinha um sítio I-I-I-I-I-I-O E nesse sítio tinha cavalos I-I-I-I-I-I-I-O Era ria aqui, ria ali I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha vacas Ia ia iô Era mama aqui, mama ali Mama mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô E nesse sítio tinha patos Ia ia iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia ia iô Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai, não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Oh, que adorável! O rei estava em sua casa de contagem Contando o seu dinheiro A rainha estava no salão Comendo pão e mel A doméstica estava no jardim Pendurando as roupas Então chegou o mel E picou o seu nariz Au! Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado Pra apresentar diante do rei Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió, ió E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ió, ió Era piu-piu aqui Piu-piu ali Piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ió, ió Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ió Era oi, oi, piu-piu Oi, oi, piu-piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ió Era ri, 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 ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ió Era mamã aqui Mamã ali Mamã, mamã Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ió Era quaco ali Quaco ali Quaco, aquaco Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Ia, ió Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos nossas luvas Ia, ió O que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Aposentam não comem tarte Miau, miau, miau Miau, miau Não comemos tarte Três gatinhos Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas Ia, ió O que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida Veja só Sujamos nossas luvas Ia, o que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida Veja aqui Lavamos nossas luvas Ia, o que? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Nós somos a família dos dedos Papai deiro, papai deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenê deiro, nenê deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado pra apresentar diante do rei Oh, que adorável! O rei estava em sua casa de contagem Contando o seu dinheiro A rainha estava no salão comendo pão e mel A doméstica estava no jardim pendurando as roupas Então chegou o merro e picou o seu nariz Cante uma canção de seis centavos Um bolso cheio de centeio Quatro e vinte mel Os cozidos em uma torta Quando a torta foi aberta As aves começaram a cantar Não é um prato delicado pra apresentar diante do rei Tic-toc-tic Tic-toc-tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc-tic Tic-toc-tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas ele foi embora Tic-toc-tic 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 Tic-tic 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 Tick, tick tock, tick Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory dickory dock Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar É isso! Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro 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 E ninguém o pode negar Pois ele é bom companheiro Pois ele é bom companheiro Os chechos gordinhas, queixo com covinha, lábios rosados, dentes para dentro, cabelos são encaracolados, olhos são azuis, adoráveis, o preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Os chechos gordinhas, queixo com covinha, lábios rosados, dentes para dentro, cabelos são encaracolados, olhos são azuis, adoráveis, o preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água. Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida. Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços. Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água. Jack e Gil foram acima do monte para buscar um balde de água. Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha. Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo. Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava. Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça. Tragam os meus três violinistas! O velho rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele. Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas. Cada violinista com violino, no violino com cada um deles. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. O velho rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele. Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas. Cada violinista com violino, no violino com cada um deles. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. Oh, meus violinistas, toquem outra vez! Oh, velho rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele. Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas. Cada violinista com violino, no violino com cada um deles. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. O velho rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele. Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas. Cada violinista com violino, no violino com cada um deles. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. E ninguém é melhor, não há comparação com o rei Cole e os seus três violinistas. A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura. A barata diz que tem um sapato de fivela, é mentira da barata, o sapato é da mãe dela. A barata diz que tem uma saia de cetim, é mentira da barata, ela tem a de capim. Ha 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 ha, ro 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 ro, ela tem a de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo, é mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha 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 ha, ro 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 ro, ela tem o pé peludo. A barata diz que tem sete saias de balão, é mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão. Ha 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 ha, ro 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 ro, nem dinheiro pra sabão. Ha ha ha, ro 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 ro, nem dinheiro pra sabão. A barata diz que tem um vestido de babado, é mentira da barata, o vestido tá rasgado. Ha 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 ha, ro 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 ro, o vestido tá rasgado. Ha ha ha, ro ro ro, o vestido tá rasgado. A barata diz que viaja de avião, é mentira da barata, ela vai a de fusão. Ha 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 ha, ro 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 ro, ela vai a de fusão. Ha ha ha, ro 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 ro, ela vai a de fusão. A loja do mestre André Foi na loja do mestre André que eu comprei um pifarito, tiro-liruliru, um pifarito. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho, um plim-plim-plim, um pianinho, tiro-liruliru, um pifarito. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborzinho, tum-tum-tum, um tamborzinho, um plim-plim-plim, um pianinho, tiro-liruliru, um pifarito. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André que eu comprei um rabecão, um zum-zum-zum, um rabecão, tum-tum-tum, um tamborzinho, um plim-plim-plim, um pianinho, tiro-liruliru, um pifarito. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborim, teleco-teco-teco, um tamborim. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfona, fum-fum-fum, uma sanfona, teleco-teco-teco, um tamborim. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André. Tiro-liruliru, um pifarito, tum-tum-tum, um tamborzinho, um plim-plim-plim, um pianinho, um zum-zum-zum, um rabecão, teleco-teco-teco, um tamborim, blam-blam-blam, um violão, um fom-fom-fom, uma sanfona, um bumbum, um soldão, um chique-chique, um chocalho, rec-rec-rec-rec, um reco-reco, tique-tique-tique, um pandeiro, tchan-tchan-tchan, uma guitarra. Ais pom-i-e-s da catrina André Jagi-mão, Uima, Ais pom-i-e-s da catrina André Jagi-mão, Uima, Ais pom-i-e-s da catrina André Jagi-mão, Uima, Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Ao Pombal de São João, ao quintal da Rosalina Ao Pombal de São João, ao quintal da Rosalina Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou uma fonte e eu parti a cantarinha As pombinhas da Catrina andam já de mão em mão As pombinhas da Catrina andam já de mão em mão Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Foram ter a Quinta Nova ao Pombal de São João Ao Pombal de São João, ao quintal da Rosalina Ao Pombal de São João, ao quintal da Rosalina Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou uma fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Minha mãe mandou minha fonte e eu parti a cantarinha Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu nove, nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu oito, oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu sete, sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu seis, seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu cinco, cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu quatro, quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu três, três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu dois, dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu um, um! Eram um na cama e o pequenino disse boa noite! Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cava e aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cava e aprofunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ahamah Abra sua boca, ahamah Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ahamah Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente e é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Você sabe o ABC? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC 26 letras de A, A, Z 26 letras de A, A, Z Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Joãozinho, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, não papai Mentiras, não papai Abra sua boca, ha, 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 ha Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam Limpam, limpam Pela cidade O motorista diz Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás O motorista diz Vai pra trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam Saltam, saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina no ônibus toca, toca, toca Pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora Pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmandedo, Irmandedo, onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Nenem dedo, nenem dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Papai dedo, papai dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmandedo, Irmandedo, onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmandedo, Irmandedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui estou, aqui estou, aqui estou.